Ao todo, três carretas e dois automóveis estiveram envolvidos neste acidente registrado por volta das 10h15 da manhã de ontem. O motorista de um dos caminhões contou que vinha em direção a Francisco Beltrão quando um boi atravessou a sua frente na pista de rolamento, o que o fez ser atingido. O caminhão que seguia logo atrás não conseguiu frear e, na tentativa de evitar a colisão traseira, deslizou sobre a pista molhada formando um L. Assim, ele foi colhido pelo Volvo de 3 de maio, que seguia no sentido contrário. Para agravar ainda mais a situação, um golfe de Campoerê que trafegava atrás dos caminhões de barracão não conseguiu parar a tempo. Também um sandeiro de Itapejara do Oeste seguia pela rodovia e, para não bater, o motorista tirou o veículo da pista e foi parar em um barranco. Apesar dos danos materiais, nenhum dos motoristas se feriu. A pista permaneceu bloqueada até a remoção dos veículos e a ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal.